E aí, turma, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, turma, eu vou malhar ali, tem uma academia aqui perto, aí eu vou montada mesmo, tô com roupa aqui. Tô brincando, turma, nada disso. No vídeo de hoje, ó, vamos tá pegando a tropa ali pra gente tomar um banho na represa. Vou pegar o Labanca, né? Tomara que ele não vira uma banca lá dentro mesmo. Aí, a gente vai tá indo na represa, tá eu e a Amor aqui, a gente tá fazendo três quedas. E vamos lá, né? Prender a tropa aí pra gente ir lá banhar na represa. É, turma, uma pasta aqui da tropa, ó, e eles já tão lá na represa, rapaz, querendo banhar. O gado tá aqui, tudo de boa, ó, no quicuia verdinho, na folga dessas duas. E aqui é o pastinho que tá o gado deficiente. Tem o gado só, né, a leiteirinha e o gado deficiente. Vaca que cria de dois também. Olha aí, ó, o bezerro que eu mostrei pra vocês esses dias. Olha como é que ele tá gordinho. Cortou o pé no arame. Aí. Essa ali tem uma orelhinha troncha, coitada. Tem um boizinho aqui. Tudo de boa, na sombrinha, né? Daquela leiteira. Vambora. Olha lá, turma. Tá querendo banhar mesmo. Vem de boa. Menino. A minizinha, turma. Que gracinha, viu? Olha só. Mini. Eita. Colocou caminho pra pular. Rapaz, eu não sei se aqui passa, não. Vou odiar. Aí, ó. Gracinha. Olha lá, turma. Tá nadando, ó. Se eu não quiser nadar comigo, é frescura. Olha lá. Rapaz, eu vou de ano pra tocar eles, ó. E eles tão nadando já pro lado de cá. É bom que evita a minha viagem. Olha lá, tá voltando de novo. Que burrinha aí. Você vê, é bom, hein, gente? Trapa. Trapa. Bora. Trapa. Ei. Trapa. Bora. Eu vou me afundar bem aqui. Trapa. Ei. Rapaz. Olha, morreu também. Como é que tá gordinho. Bora. Tá banca. Bora. Falo. Bora. Bora. Ei. Vixe Maria, turma. Tô trazendo um arame maior do mundo que tava dentro da represa. Bora. Meio coisinha. Bora. Alô. Tropa. Vocês dois, fujão. Por isso que tá atrelado. Porque foge. Passa a nascer. Bora, burro. Vai. Já morreu. Vai. Bora. Bora. Bora, bora. Tropa. Tropa. Bora. Tropa. Ai. Bora, bora, bora. Bora. Bora, vai. Tropa. Tropa, vai. Bora. 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 Queria sair dentro da represa, não. Bora. Aí, turma. Pegamos a banca aqui agora e a gente partir pra represa, né? Partir o banho. Aí, turma. Amor, vai no vovô ali, ó. Vivo. Rapaz, é lerdo, viu? Vivo mené, cara. Lerdinho. E vambora lá. Já tô montada aqui, ó. E se bora. Meu vovô tá aposentado. Só pra rodar a tropa mesmo, serviço leve. E olha lá. Passo preto. Olha lá, vai. Quadrado. Quadrado tá na... Trelado com o Marelão. Porque o Marelão passa na cerca. Ô, boiadeira. Pézinho de goiaba aí, amor. Loguinho tem goiaba aí pra você. Ali na estrada, eu não tava. Adoro que eu não tô lá. Aí, turma. Preguiça dessas vacadas aí. Vai comer, vai. Tô de barriguinha cheia aqui, não quer nem... Bora. Não quer nem sair pra comer, ó. É, turma. Existe pessoas desse jeito, viu? Meu gado tem idade, vai lá e toca pra gente comer, pra engordar mais. Pior que é mesmo. Rapaz, mas esse gadinho tá lerdo, ó. Olha lá aquela, amor. Que era feirinho. Como ele tá vendo? Pois é, aquela ali era a vaca mais feia que tinha aí na fazenda. A gente tava gravando aí. Quando é feia que não, ela passava na frente. Agora ela tá bonitinha. Ela tá bonitinha. É, rapaz. Vai essa sombra. E aí? Vamos comer, bolsa, engordar. Vai. Engordar pra onde? Olha como é que essa berdinha aqui tá redondinha. A meninzinha tá ali na porta. Foi beber água, tomou, foi um banho, hein? É, amor. Acho um companheiro bom de nada aí. Que não sai de dentro dessas reprisas, coitado. Demora. Aí. Pegou o botão. E aí Ele está andando Mas é bom E quem está achando bom é ele Agora é que está nadando Ele acha Ele acha Agora aqui é fundo Rapaz é bom para nadar Viu turma Nada de boa Tomando banho Amigo Bora voltar Mais uma moto E ele vai só com a venta por cima da água Aí o boião está querendo nadar de novo Vamos Eu vou sair daqui E aí Eita coitado desse boião Lá na Lá na Lá na Lá na Estão todos molhados Dois banhos aí Mais acostumados Banhar o sorim Pior Para recortar É turma É turma Chega de brincadeira De banhar Agora vamos dar uma olhadinha aqui Na vinho Lá na banca dela está Pensando É rapaz Minha patroa aí É boa Trouxe foi eu para banhar A coisa que eu mais gosto Ele gosta Viu turma Ele não sai dando essas represas Esse cavalo É turma Olha só Minizinha Gorda A filha dela É Olha turma Minizinha e a filhinha dela Pacotinho de carne Tá boa Ela Olha a filha também Não moça Aqui não é filha dela não Ela é filha da Da pretinha Pois é Está muito boa Ela está mojada E aí Pacotinho de carne Ela está bem mojadinha O peso dessa vaca aí Essa aí está boa É Isso aí a picanha dela Deve estar dando dois dedos Amor Rapaz Ela está obeso Olha Aí turma Estava dentro da represa Aramos velho Muitas das vezes É da cerca Que reformou ali E também Do gado Que vem de estradão Que é bem na beira da estrada Aí vai trazendo Aí acaba Se coloca o gado Para beber ali Aí fica no pé De alguma vaca Algum bicho assim E cair dentro da represa Mas bora levar Para casa É turma Olha só Essa galerinha aqui São criadas Enjeitadas Essa aqui É filha da Minizinha Que está ali E essa aqui É a ceguinha A bichinha vem lutando E olha só Olha só Como é que está grandão Inclusive lá no canal Fazenda Três Quedas Tem vídeo dela E desde dela Bebezinha Acompanhamento dela É o xodózinho do canal Ela é cega dos dois Mais olhinho turma A bichinha viu Já nasceu ceguinha aí Olha só Não teve jeito Olha só Ela fica rodando Tá agradona Bonita viu Olha aí Ela acompanha os outros aí Vai sentindo o cheiro aí Outra enjeitadinha ali também Ceguinha Meu Deus do céu Ceguinha É Vitória Tadinha Que ceguinha Tadinha Aí turma Vitória Ela vai acompanhando Vitória Os bezerrinhos Ela anda com a cabecinha Meia torta Mas é por conta Da deficiência dela O fato dela ser cega Aí ela fica assim Meia Azuretadinha Olha lá Ela só vai na pisada Dos outros Escutando Hum Tá vendo Ela sente Eita Viu Vê se ela fica com a orelhinha Não tem nada Vitória Vitória Ela tá mais maluquinha Né amor Porque era pequena Era Mocinha Agora ela tá Dando onde correr Eita turma Bichinha Mas Só ter cuidado aí Não tem negócio Ah não tem jeito Não escapa Escapa sim Basta ter o cuidado aí Que escapa A bichinha Desde novinha Pequenininha Cega E colocando pra mamar Dando na mamadeira Agora não Coloca a vaca aí Aí ela já Pega e encosta Já prendeu Mas é só É cuidar aí Dá trabalho Dá Mas cuidando Daqui um dia É Soltar no pasto Daqui um dia Também tá a vacuna E os outros fizeram Que tão nesse pastinho Da porta aí Tá a vacuna Daqui um dia Eita Eita Conselha grandona Aí com a cria Em nome de Jesus Bonitinha Viu Tá gordinha Então turma Esse foi o vídeo de hoje É um vídeo bem divertido Eu espero que vocês Tenham gostado Quem não for inscrito No canal Já corra Se inscreva E deixa o comentário De vocês também Aqui embaixo E não se esqueça De passar lá no canal Fazenda Três Quedas Amanda Taíde Xingu Russo Um abração a todos Até o próximo vídeo Valeu